Oi gente, tudo bem? Meu nome é João Saad, eu faço parte do projeto de extensão Torre de Babel da Biblioteca de Letras da UFRJ. Minha recomendação de leitura é A Caixa de Pássaros. É um romance pós-apocalíptico escrito por Josh Mallerman. O livro conta a história de uma mulher grávida chamada Mallory, que ela precisa sobreviver em um mundo pós-apocalíptico misterioso, superando dificuldades de diversas naturezas, de diversos tipos diferentes. A Caixa de Pássaros não possui um terror convencional, mas é um terror psicológico e subjetivo. O autor cria uma atmosfera única de suspense e tensão, onde as decisões das personagens e conexões afetivas delas têm muito mais significado por causa da insegurança que está se inspirando no ar. O suspense se desenrola pelo medo do desconhecido. No universo do livro, algum evento misterioso, de forma repentina, leva as pessoas do mundo inteiro ao desespero e à perda total de controle sobre suas ações. Na história, Mallory sabe que algo intangível está lá fora, em um ambiente externo, em qualquer lugar, ou em todo lugar. E se ela ver o que é, ela não vai sobreviver. Isso significa que a única opção dos sobreviventes é ficar dentro de casas, fechados, sem arriscar olhar claramente lá pra fora. Ou sair pra rua usando venda nos olhos. Embora o livro seja lançado em 2014, essa temática, de certa forma, pode ressoar com a experiência que a gente teve na pandemia do Covid-19, em 2020. Pra mim, pessoalmente, isso ressoou muito e foi a época que eu li esse livro pela primeira vez. Frente ao terror iminente, que pode estar em qualquer lugar, as personagens, uma vez que se adaptam ao terror, na medida do possível, enfrentam outro desafio, né? Desnatureza social com outras pessoas. Tem a formação de vínculos muito poderosos entre Mallory e seu bebê, entre as pessoas na casa que ela tá e ela, mas também tem a ameaça de outros humanos, que reagem ao terror invisível de uma maneira agressiva e violenta com os outros. Esse embate entre o amor com a necessidade de sobrevivência, contra a loucura e a perda de humanidade causada pelo medo, é uma temática constante no livro. O medo no livro é tratado de uma maneira muito única. Embora tenha inspirações claras do terror lovecraftiano, o medo é construído através de algo que não pode se ver nem sentir, somente observar seus efeitos uma vez que a pessoa já se perdeu totalmente. E isso cativa muito durante a leitura. É um suspense muito original, algo que não se espera normalmente no gênero. Além de que, a Mallory pode ser um bom exemplo para as pessoas durante a pandemia, se a gente fizer essa associação. Obrigado por assistir, eu recomendo de coração esse livro, provavelmente é o meu favorito. Um abraço. 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 Um abraço.